Ei, gente, dá pra fazer uma série, viu? A difícil vida de Ozzy, olha. Virando a minissérie, né Ozzy? Vida difícil, viu? A cara da coragem, olha. A cara da coragem é ele. Que? Levanta a cabeça, filho. Não quero, mãe. Tô com preguiça. Que aguenta, meu Deus, tô sincera. Que preguiça é essa, Ozzy? Que ver, mãe. Que ver, mãe. Tchau, tchau. Tchau.